Música Irapuã Nóbrega, candidato a presidente do ABC, chapa da situação. Irapuã, momento de registro de candidatura, queria que você falasse um pouco do início desse processo que está sendo dado pontapé agora, de maneira oficial, para escolher o próximo presidente do ABC. Boa tarde. O principal que eu acho, Rodrigo, é a união do ABC. Independente de quem ganhe, quem perca, o que precisa é a união futura. Se não pôde agora, mas continuar tendo a união futura, em benefício do nosso clube, em benefício do maior clube do Rio Grande do Norte. Então a gente precisa dar continuidade no desenvolvimento da gestão do ABC, nas melhorias que vêm sendo encostas, principalmente com relação às dívidas trabalhistas, às dívidas do clube, que estão sendo pagas, estão sendo sanadas. Então a gente precisa continuar com isso também. Queria saber como é que está o coração também do Irapuã Nóbrega, num dia tão importante como esse, veio fazer o registro da sua chapa. Agora sim, você é candidato a presidente do ABC. Como é que está o seu coração aí, Irapuã? O coração aperta, dá o frio na barriga. Tive mais frio na barriga hoje do que na minha própria eleição de vereador. Então é um projeto que vem do coração de torcedor, do coração de uma criança que sempre foi torcedor do ABC, era sempre sócio-torcedor, desde a época do ex-deputado Rui Barbosa. Então eu quero dedicar também minha vida ao ABC também. Irapuã, como é que foi a construção da chapa da situação para chegar até o seu nome? Como é que você recebeu esse convite para representar o grupo que atualmente está aí à frente do clube? Olha, nós, no decorrer da minha campanha, me procuraram algumas vezes para tratar da sucessão do ABC. Não tinham dito que era Irapuã o candidato. Quando passou a eleição, que eu me elegi vereador, a Ibira me chamou, assim como outros diretores, e disseram que o nome que agregava mais para a situação seria o meu. Então eu disse, olha, se puder unir o máximo possível, eu vou colocar meu nome à disposição, desde que unam o máximo possível. Eu queria, na verdade, que tivesse sido um consenso entre as três chapas. Mas se não pôde ser feito dessa forma, a gente conseguiu construir um entendimento com o Ius Cardoso, que topou, a gente abraçou os projetos que eles tinham, que ele tem desenvolvido para o ABC também. Então a gente fez essa composição para um benefício maior que é o clube. Assim como eu perguntei a Eduardo Machado, porque a gente vê também a força do torcedor nas redes sociais, em que dá favoritismo ao seu rival, ao seu adversário, na disputa, ao Eduardo Machado. Como é que o Irapuã Nóbrega também vê esse favoritismo da outra chave? Não, tranquilo, normal. Dudu é um cara do bem também, assim como eu. A gente quer, tanto eu quanto ele, é o que mais nós pedimos. É uma campanha limpa. Vamos discutir o ABC. Vamos deixar baixaria para outro canto. Vamos discutir o ABC, vamos ter proposituras para o ABC, porque no final de tudo o benefício maior é o clube. Eu acredito que tanto eu quanto Dudu, a gente quer o benefício do clube. Então a questão das vantagens dele nas pesquisas e nas inquéritos não tem nada de diferente não. Ele já é o candidato há um certo tempo, eu só fui realmente ser pré-candidato a partir do dia 7 de outubro. Então é uma campanha que a gente tem correndo, é curtinha, mas a gente vai correndo atrás. Essa questão de ter uma candidatura mais jovem, do ponto de vista do tempo, do amadurecimento dela, isso de alguma forma, na sua opinião, é desvantagem? Como é que você enxerga isso? Na verdade o trabalho começou atrasado. Querendo ou não, a gente sabe que é um trabalho que poderia ter sido mais amadurecido há mais tempo, mas é como eu disse. Eu em nenhum momento tive a intenção de ser candidato a presidente do ABC, mas aceitei o desafio em benefício do clube, em benefício maior que é o clube. Então a gente aceitou esse desafio e a partir de agora é caminhar para a vitória. Como é que está sendo também a participação do Irapuan para a montagem do elenque 2025? A gente sabe que o tempo é curto, o ABC já pode iniciar na primeira semana de janeiro. Então como é que está a montagem do elenque, a sua participação com relação à renovação, os jogadores contratados e também como são técnicas? A gente já vem conversando com o Bira já faz mais ou menos uma semana, já houve alguns contatos, inclusive com o Luizinho Lopes, que era o nome de consenso praticamente em toda a torcida do ABC era o nome de consenso, mas infelizmente o Luizinho está em outro patamar. Ele recebe mais de 100 mil reais lá no Goiás e tem os clubes de Goiás atrás dele também e outros clubes de Série B. Então a gente deu um prazo para trás, está conversando com outros técnicos que eu acredito que a torcida vai gostar também, mas a gente vai trabalhando passo a passo, mas com cuidado também para não botar os pés pelas mãos. Como foi fechado, como é que foi conversado, como é que foi para a mesa essas tratativas também, para você juntar, ter essa composição da chapa também com o Iso Cardoso e também do Joacimar? A gente vinha conversando, já fazia umas duas semanas que nós estávamos conversando, ele colocava alguns pontos de vista e a gente tentou adequar o máximo possível. Então a gente hoje pela manhã, nós sentamos, passamos a manhã todinha conversando com alguns empresários que ficaram de nos ajudar também, ajudar a Irapuã na presidência do ABC. Então o Iso veio e abraçou a causa também. Abraçou porque a gente também abraçou os projetos dele. Então a gente quer botar em curso também os projetos de Iso Cardoso no ABC. Uma composição também com relação ao Dr. Fábio, era uma outra chapa também que estava posta aí. Como é que foi essas conversas? E o Dr. Fábio inclusive sendo visto, senhor? É, Rodrigo, é como eu disse. Eu coloquei o meu nome à disposição para tentar unir o máximo possível. Então nós conseguimos, teoricamente, unir três chapas. Então a gente tentou fazer o possível. A gente também, se Dudu quiser se compor conosco, a gente tinha composição da mesma forma. É só sentar, só era sentar e conversar. Então, mas agora vamos deixar a torcida, os conselheiros e a torcida do ABC realmente decidir o que pode ser melhor para o ABC. Pronto, você falou de torcida, eu queria, para finalizar, você deixar seu recado também para aquelas pessoas que já estão pensando em votar em você e também para aquelas pessoas que ainda estão indecisas, que não sabem quem votar, deixa seu recado para o torcedor do ABC. É até difícil falar sobre isso, porque é um momento de emoção mesmo. É um momento de emoção, eu sempre fui torcedor do ABC, desde criança. E hoje é um sonho que a gente está realizando. Eu acredito que qualquer pessoa que queira ser presidente do ABC, eu acredito que tenha boa vontade, tenha bons projetos para o clube. E eu quero desenvolver isso. Da mesma forma que eu desenvolvi, durante cinco anos, enquanto estava como secretário da CESUR, uma boa gestão, uma das secretarias mais bem avaliadas da Prefeitura de Natal era a CESUR, enquanto eu estava como secretário. Então, eu acredito que eu quero planejar da mesma forma. Para trazer o planejamento, trazer a gestão do serviço público também para o ABC, que a gente precisa mesmo, é de gestão no clube. A gente precisa que realmente o clube cresça mais ainda. E agora, como já tem um saneamento de várias dívidas no ABC, agora vai ficar mais fácil de ter realmente um time mais competitivo para voltar à Série B e, quem sabe, voltar à Série A no futuro breve.